Obrigado, senador Paulo Paim, senadora Regina Souza, em nome do Presidente do Tribunal de Contas da União, pelo convite para participar nessa mesa. Nossa intenção aqui é justamente trazer alguns elementos que a gente conseguiu identificar durante, vou mostrar para os senhores, dois trabalhos que o Tribunal de Contas conduziu desde 2009, envolvendo operações do tipo que trataram nessa audiência. Então, os trabalhos de esclarelação são exatamente esses. O primeiro envolvendo um FDIC proposto pelo município de Belo Horizonte em 2008, o processo foi aberto em 2009. E o segundo, que, no decorrer do processo, envolveu a análise do FDIC de Nova Iguaçu e o FEDAT do DF. Então, em termos gerais, o objetivo desses trabalhos que o Tribunal fez, na verdade, os dois ainda não tiveram uma deliberação final de mérito, mas, como eu vou mostrar para os senhores, mais à frente, tem duas medidas cautelares, em vigência ainda, mas eles ainda estão para serem deliberados no mérito. Está certo? Então, o objetivo geral foi analisar o enquadramento, as operações trazidas nesses instrumentos, verificar se isso se enquadrava no Conselho de Operações de Crédito da LRF. Situação atual, guardando decisão de mérito. Bom, então, a LRF dá ao Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, a competência de fiscalizar o cumprimento das leis da LRF, das normas da LRF. O Ministério da Fazenda possui diversas atribuições, tanto pela própria LRF, quanto pela Resolução 43 do Senado, com relação à atuação no âmbito dessas operações, operações de crédito, de estados e municípios, inclusive, que tem que passar pela autorização do Ministério da Fazenda. Aqui, alguns dispositivos da Resolução do Senado Federal. Bom, então, a instrução dos processos se deu com análise de documentos, análise de dados publicados em balanços públicos. E a manifestação também desses órgãos federais. Bom, o desenho financeiro que chegou, pelo menos formalmente, descrito na primeira operação do FIDIC-BH, mas que, em essência, é o mesmo desenho dos demais instrumentos que a gente analisou, do Rio de Janeiro e do FEDAT-DF. Então, ele se trata de, envolvendo a instituição financeira, um FIDIC, um fundo de investimento em direitos creditórios, investidores e contribuintes e o próprio ente público, claro. Então, num primeiro instante, existe a inscrição da dívida ativa dos contribuintes que não pagam os tributos. No segundo instante, o ente público efetua um contrato de sessão de crédito, junto à instituição financeira e ao FIDIC. No terceiro momento, isso aqui, eu falando bem resumido, bem simplificando as coisas, existiram algumas variações de um instrumento para outro, mas, em essência, todos, isso aqui reflete bem essas operações, no meu ponto de vista. Então, no terceiro momento, existe a emissão e venda das cotas aos investidores. Nesse mesmo momento, o ente público recebe o recurso. Num quarto momento, os contribuintes efetuam o pagamento da dívida ativa, seja diretamente ao FIDIC, seja passando pelo cofre público, mas, no momento seguinte, sendo repassado ao FIDIC. E, depois, finalmente, o resgate das cotas junto aos investidores. Bom, analisando a figura de sessão de crédito, que não é comum, não era comum até então no setor público, a gente foi para o setor privado para ver, conhecer o que é uma sessão de crédito. No setor privado, a sessão de crédito é regulada pelo Código Civil, no artigo 286, que o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a lei nem a natureza da operação. Isso é muito importante, essa observação do artigo 286. Então, existe uma relação obrigacional entre o devedor, que é o cedido, e o credor original, que é o cedente. Esse credor originário, que é o cedente, cede o seu crédito para um novo credor, que tem o nome de cessionário. Em geral, essas sessões são feitas pró-soluto, ou seja, o cedente não assume pela solvência dos créditos do devedor. E, segundo o artigo 290 ainda, a sessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, se o devedor não souber que foi feita essa operação. Isso é importante porque, com a sessão, quem passa a figurar como o credor é o cessionário. Ele tem o direito, depois de cobrar, obviamente, do devedor pelo pagamento da dívida, exceto se o devedor não for devidamente notificado. Então, a gente foi analisar para ver se isso seria a mesma coisa no setor público. Então, falando de sessão de crédito tributário, a gente tem na figura do devedor os pagadores de imposto, na figura do cedente o ente estatal e na figura do cessionário o FIDIC, ou a instituição financeira ou a empresa estatal dependente. E aí a gente, a auditoria fez a seguinte pergunta, seria possível juridicamente a sessão do crédito tributário, para validar aquela forma, aquele desenho financeiro? Então, existem diversos dispositivos na Constituição, no crédito tributário, na própria LRF, que, no nosso entendimento, elas impedem a sessão do crédito tributário. Voltando aqui para o nosso desenho, para o nosso esquema, então, seria, no nosso entendimento, seria impossível transferir, o ente público transferir esse crédito para um ente privado, para figurar como novo credor do crédito tributário. Então, isso seria uma operação impossível. Então, outra questão veio para a gente. Então, isso seria, na verdade, uma operação de crédito? A LRF traz o conceito de operação de crédito, que é o compromisso financeiro, assumido em razão de multo e, no final, outras operações semelhantes. Então, na verdade, o que o nosso entendimento, resumindo, da equipe técnica, que fez a auditoria, nesse momento 3, no momento que o ente público recebe o recurso da operação, da sessão de crédito, digamos assim, nesse momento surge a operação de crédito, surge a dívida, surge o endividamento do ente público. E o momento 4 é o momento da amortização do compromisso financeiro. Então, verificando dessa forma, a gente chegou à conclusão de que, sim, era uma operação de crédito. Não se tratava de uma operação de sessão de direitos, de direitos creditórios, pela impossibilidade jurídica do negócio. Então, se tratava de uma operação de crédito por essa formatação que a gente verificou. Então, a outra questão relevante, a gente verificou a garantia da solvência do devedor, no nosso entendimento, ela é irrelevante para caracterizar a operação de crédito. Então, aqui é o exemplo do FDIC-BH, que foi tentado no prazo de 48 meses, envolvia uma sessão de R$ 100 milhões, pelo histórico de recebimento de receitas de dívida ativa. Esses R$ 100 milhões seriam ressarcidos aos investidores, ao FDIC, com muita facilidade, porque o histórico de recebimento de crédito de dívida ativa permitia isso. Então, essa é uma característica importante a ser observada, porque, na verdade, fica fácil do sessionário assumir o risco, porque, na verdade, o risco é baixo, o risco de recebimento é baixo. Então, qualquer tipo de ressarcimento que se possa verificar nos quatro anos seria factível. Então, aí, foi mencionado também, para defender a operação, de que, na verdade, não seria a sessão dos créditos da dívida ativa, mas sessão do fluxo financeiro futuro dessa dívida ativa. Então, vejamos, será que existe um ativo independente? Será que existe o ativo dívida ativa e um outro ativo chamado fluxo futuro de receitas? A gente avaliou isso. Então, na verdade, o ativo é representado contabilmente pelo próprio fluxo futuro de receitas. Então, o fluxo futuro, na verdade, o ativo é a representação desse fluxo futuro de receitas. Se a gente vender esse fluxo futuro, na verdade, a gente não tem mais esse ativo. Então, não existe uma venda de fluxo futuro se a gente não falar em venda do próprio ativo, porque ele é a representação desse fluxo de entrada de recurso no futuro. Então, as conclusões da auditoria foram que não representam a sessão de crédito de dívida ativa por impossibilidade jurídica, não representavam a alienação de fluxo de caixa futuro, porque fluxo de caixa é apenas a representação do próprio ativo no tempo futuro. Aí, representam, na essência, o recebimento antecipado de recursos financeiros. E isso é operação de crédito. E isso é endividamento. E teria que passar pelo Ministério da Fazenda para autorização. Essa foi a conclusão da auditoria. Então, o ministro Bruno Dantas deu essa decisão cautelar em 2014 para suspender todos os registros de FIDIC, BH e de outros, Nova Iguaçu e de outros também. Outra decisão cautelar foi dada em dezembro de 2014, com relação ao FIDIC e ao FEDAT, do Distrito Federal. Alguns riscos que a gente identificou na auditoria. Possível ofensa aos princípios constitucionais da igualdade e legalidade no tocante de tributação. Possível ofensa à regra de não vinculação das receitas previstas na Constituição. Indícios de custos efetivos superiores às operações clássicas de endividamento. Possível impacto negativo na transparência das operações para a própria complexidade que se deu às operações. E não individualização dos créditos cedidos. Uma não individualização dos créditos cedidos pode inviabilizar análise de custos e economicidade das operações. Porque qualquer crédito que se receba pode vir a ressarcir o fundo. Concluindo. Concluí. Muito obrigado. Desculpe se eu fui muito rápido. Não. Quando eu falei concluindo, ele disse obrigado. Paga bem. Paga bem.